Lentes e amigos da Sigma, novidade, novidade sensacional para vocês, trouxemos o lançamento da Canon, uma camcorder aqui, XF105, olha, uma câmera nesse porte aqui, com SDI, já já falo todas as características, mas a princípio, o que é novidade aqui? O tamanho é uma câmera de vídeo com textura de DSLR com SDI, é tudo o que você precisa, com lente fixa, uma câmera de vídeo com lente fixa, em 35mm, é de 30 a 300, ou seja, cobre todos os ranges que você precisa para o seu trabalho, com a qualidade Canon, eu já vou botar todos os detalhes técnicos, mas de antemão, além aqui do áudio balanceado SDI, que eu já mencionei, mas gosto de reafirmar isso, uma saída SDI, ela veio justamente ao encontro das necessidades do mercado, que precisava de uma câmera de vídeo com custo baixo, com SDI e com qualidade, com a mesma qualidade das DSLRs, então está aqui a XF105 e com um valor que você só vai saber entrando no nosso site, ou ligando para a Sigma, é um valor de lançamento fantástico, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui nas principais características, tá? Primeiro, você tem aqui o sensor, é um sensor CMOS com codec de, é o XF, né? Trabalha em XF, gente, o XF é MTag2, tá? MTag2 é uma tecnologia leve, você vai ter trabalho para editar esse material, é super leve, 50 megabits, enquanto as DSLRs, enquanto as câmeras AVCHD de mercado trabalham em 24 megabits por segundo, essa gracinha trabalha em 50 megabits por segundo MPag2, não é AVCHD, é leve para trabalhar, então o codec leve, tá? 50 megabits, 422 e também trabalha em 24 megabits, se você quiser igualar com as com as câmeras para caber mais no cartão, também trabalha em 24 megabits. Lembro que o sensor CMOS dela e o processador é o DIGI, seu DV3 da Canon, é como se fosse, como se fossem três sensores, é um sensor com três camadas, isso que dá extrema qualidade a essa máquina. Olha só, vamos para a próxima transparência aqui. Bom, lembrando aqui, ela é uma Full HD, 1920x1080, trabalha também em 24 megabits, 50 megabits, 24T, MPG2, falando estritamente da XF105, 1920x1080, MPG2 422, 50 megabits em MXF, usa compact flash, tá? É um cartão extremamente confiável e já, assim, é muito utilizado pelo pessoal de fotografia. Então, vamos falar aqui, ó, nessa transparência, as principais características. Então, MPG2 Full HD, 422, 50 megabits, são dois slots compact flash, tá? Você tem dois slots compact flash, tá? Uma lente 10x da Canon, lembra disso, lente Canon, não precisa dizer mais nada, uma lente claríssima, 1.8. Então, para você aí, lembra aí, né? Você que trabalha com câmera de vídeo, você sabe que o calcanhar de Aquiles, a câmera de vídeo, é a luz e vocês se deparam muito com situações de ausência de luz. Então, você precisa de uma lente clara, é uma lente 1.8, tá? E mais, né? Ó, é uma grande angular, ela vai de 30 a 300. Estabilização óptica, que mais eu tenho de importante, ó. Sensor dela, tá? De 2.07 megapixels, ou seja, é um sensor de um terço. Gravação de frame rate variável, vai de 12 a 60 mega. Você pode fazer um slowzinho ou uma câmera rápida, tá? Muito, muito legal. Bom, tem muita coisa para falar dela aqui, ó. Funções de gravação em 3D também, ela, se você colocar duas câmeras dessas, ela tem algumas facilidades para trabalhar em 3D. Ah, para a imagem noturna, lembrando, né? Acabei de falar, né? Porque o calcanhar de Aquiles da edição, o calcanhar de Aquiles do vídeo, na verdade, da câmera de vídeo, é a ausência de luz. Ela tem infravermelho. Então, para aquela situação que você está naquela ausência de luz e precisa registrar o seu trabalho, você liga o infrared dela. O infravermelho trabalha e você consegue registrar. O processador, que eu já mencionei, as entradas de áudio, são muito importantes, o áudio balanceado, tá? E mais, né? Lembrando do SDI, Genlock, eu tenho a entrada de Genlock também. Se você quiser trabalhar, fazer um trabalhinho multi-cam, temos aqui como fazer. Agora são características da própria Canon. A Canon, você tem garantia Brasil, tá? O escritório da Canon está aqui em São Paulo, tem em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, assistência técnica Brasil. Ou seja, é muito importante que um fabricante como a Canon disponibilize assistência técnica aqui, local, tá? Então, vai permitir a garantia Brasil. Lembrando aí, né? Voltando aos escritórios técnicos de São Paulo e Rio. Como eu sempre faço, vamos dar uma geral aqui, né? Nesse hardware aqui, né? Olha só. Começando aqui, lembrando que ela tem entrada de áudio balanceado. Isso é extremamente importante. Outra entradinha de microfone aqui, comandos de alça, tá? Comandos de alça. Do outro lado aqui, eu tenho a configuração de áudio, né? Do mic, mais 48V ou não, né? Line mic, mais 48V, volumes, controles profissionais, espacinho aqui para um SD, para você trabalhar ali com os looks da Canon, os looks de cinema da Canon. Essa entradinha é muito importante, se você quiser montar uma Angzinha com ela, tanto com a XF105 como a 205, ela tem essa entradinha Lank aqui, que dá para você montar sua Angzinha com ela. Botãozinho de REC, bateria, tá? Alguns botões de comando aqui, Zebra, Waveform. Desse lado aqui, ó, a gente tem os dois slots de compact flash, mais alguns botões programáveis, aqui, chavinha de seleção de liga para câmera, para mídia, tá? Botãozinho de white balance, tá? Botãozinho de white balance, mais um, um selecionar aqui manual de operacional, manual automático, shutter, ganho, íris, tá? Controle aqui, vale. É extremamente interessante. Essa aqui tem uma característica de, você pode configurar esse anelzinho aqui, tanto para foco, como para zoom. Olha, é extremamente, aqui não acertou, assim, em chinho. Ah, tá faltando o para-solzinho aqui, né? Eles me pegaram de surpresa para gravar esse material aqui, tá comigo, eu tô brincando com ela, mas enfim, tem um para-solzinho aqui, aqui, né? Que fica, é, aqui os controles, né? Que eu não mostrei, os controles, os SDI, tá? Ó, HD SDI e o Genlock, tá? Isso é extremamente importante, ter isso nessa câmera, SDI. Enfim, convido vocês, convido vocês para conhecerem, assim como já falamos, da XF205, que é a irmã maior dela, e também da XA10, que é a câmera um pouquinho menor que essa, quase todas essas características também, 50 megabits, só não tem o SDI, também excelente opção para vocês. Ou seja, você que está procurando câmeras de vídeo, a Canon entrou nesse mercado de vídeo de uma forma muito forte para atender, aí, lembrando, né? Ela vai casar mais que perfeitamente com as DSLRs. Você que precisava, aí, juntar, numa, um timeline de edição PSLR com as suas câmeras de vídeo, acabaram, acabaram os seus problemas, tá? Então temos a XF105, XA10, XF205, e sim, toda a linha Canon, 50 megabits, para você, encontrando aqui na Sigma, tá? É isso, gente. Vem conhecer nosso Showroom, entre em contato com a gente aqui, entre, tem o nosso, nossa loja virtual, nosso site, fica ligado, ó, são as melhores novidades possíveis aqui, Canon, para você.